Nova do segundo ato que a gente tá lançando agora Quando é que vai ter escrito dela Deu vontade Vou fazer o que me der vontade Ando pelas ruas da cidade A sorte tá chamada nos detalhes Aposto sinal, peixe da recada Tarde Hoje é dia de voltar mais tarde O meu corpo pede liberdade E não dá pra disfarçar Vou pra algum lugar fora do radar Em alguma outra direção Ninguém pra agradar ou me controlar Eu vou acelerar na contramão Assim por hora, céu azul Rumo a lugar nenhum Eu já não sinto medo algum Rumo a lugar nenhum Assim por hora, céu azul Rumo a lugar nenhum Eu já não sinto medo algum Rumo a lugar nenhum Tarde Hoje é dia de chegar mais tarde O meu corpo pede liberdade Não dá pra disfarçar Vou pra algum lugar fora do radar Em alguma outra direção Em alguma outra direção Ninguém pra agradar ou me controlar Eu vou acelerar Eu vou acelerar na contramão O mundo girando ao contrário Acordo no meu fuso horário Não sinto nenhum calendário Eu só tô vivendo e curtindo o cenário O mundo girando ao contrário Acordo no meu fuso horário Não sinto nenhum calendário Assim por hora, céu azul Rumo a lugar nenhum Eu já não sinto medo algum Eu já não sinto medo algum Rumo a lugar nenhum Assim por hora, céu azul Rumo a lugar nenhum Eu já não sinto medo algum Rumo a lugar nenhum Novo sucesso Mais um novo sucesso de Vanessa